Bom dia, Colombo. O governo dos Estados Unidos, da Austrália e do Reino Unido anunciaram a entrega de submarinos nucleares pela primeira vez para a Austrália. Vai ser a primeira vez que a marinha australiana vai ter esses equipamentos, esses submarinos nucleares. E isso é uma resposta direta à China. A China que está ficando cada vez mais poderosa pelo mundo, especialmente no Oceano Índico e no Mar do Sul da China. Esse apoio que os americanos estão dando aí para os australianos é muito significativo. É a segunda vez na história que os americanos vão passar tecnologia nuclear para um outro país, nesse caso a Austrália. Eles estão fazendo essa tríplice aliança entre Reino Unido, Estados Unidos e Austrália para se contrapor ao aumento da presença militar chinesa naquela região. E a China reagiu muito mal hoje, Colombo. Ela disse que isso é uma provocação e que o Ocidente está cada vez mais buscando um caminho muito perigoso, muito egoísta e de muita provocação, sem levar em consideração todas as preocupações de segurança de outros países e da comunidade internacional. Isso aumenta muito ainda a tensão entre o Ocidente e a China, que já vem numa disputa muito grande aí do ponto de vista geopolítico e econômico e que nos últimos meses piorou muito com a questão do balão espião nos Estados Unidos, com a questão da guerra na Ucrânia e agora é um enfrentamento praticamente direto entre os militares. Obviamente vai demorar muito tempo para os australianos receberem esses submarinos nucleares, mas isso vai aumentar muito a potencialidade militar não só da Austrália, mas como dessa aliança ocidental numa área que é muito próxima da China. E a China não vai gostar nada disso. A gente pode esperar, inclusive, Colombo, uma escalada ainda maior dessa rivalidade entre os dois lados, com toda certeza. Colombo. Colombo. Obrigado.